Você é amiga do Gugu? Sou. O dono da casa. Imagina, essa casa é do tio dele. A bailarina não tem grana pra isso não. Você sabe, né? Eu? Ah, você é bailarina também. Eu vim pelo corpão. É, eu me cuido. Lindo. Você me empresta? Claro, né? Obrigada. Ó, bem melhor. Aqui. Quero chegar na sua idade bem assim. Você tá linda. Prazer, Bel. Tchau, tchau.